Olá pessoal, beleza? Continuando o vídeo aqui, tivemos um problema técnico, mas ainda consegui mostrar chegando aqui a usina Santa Terezinha, nesse percurso aqui de usina Xaxéu para a Campeste, né? A usina Santa Terezinha. Essa é a usina Santa Terezinha, tem um lugar ali bem bacana, deixa eu dar um pulinho logo lá, a gente vai logo lá rapidinho, depois a gente já continua, que virou, olha lá, tá vendo a placa ali, virou tipo negócio de artesanato. Então, foi isso que a Luizinha estava falando, é agora que a gente está tendo, né? Isso, é. Aqui, nossa, aqui era, não tinha aquela, a Assembleia de Deus ali não tinha não, aquela igreja ali, ó. Aí ali era o pátio dos caminhões, que vinha dos caçucas, né? Ele ficava cheio de caminhão, vinha dos caçucas aqui nessa usina. Rapaz, o cara vinha distraído aí, deixa o eixo do carro no chão. Essa usina era muito, muito, acho que era uma das maiores usinas da região aqui, era essa usina. Hoje tá esse de hoje aí, tá... Ah não, até que ela tá conservadazinha, viu, que já teve pior já, viu? Rapaz, essas... Essas... Eu não sei como é que chama isso aqui, não é quebra-mola, né? É pra baixo, né? Essa depressão, esqueci como é que chama isso aí. É pra acabar, hein? Não tinha não, isso não, viu? Acho que começou a vir muita gente, né? Porque esse aqui ficou bem famoso, viu, filha? Ficou bem famoso, esse aqui é o... É tipo um parque agora, sabe? É bem legal, bem legal mesmo, tem bastante obras de arte. Obras de arte com as peças antigas da usina, sabe? E outras coisas também. Mas ficou bem bacana aqui, muito, muito legal mesmo. Olha, isso aí são umas obras de arte. Olha lá, o Jardim Botânico da usina de arte. Aí mudaram o nome, não é mais usina... De açúcar, não. Agora é usina de arte, né? Mas é bem legal, bem legal mesmo. Ah, isso é uma arte, né? É, isso aí são peças, né, da usina, que eles fizeram. Faz arte? Bem legal aqui, ó, muita coisa, ó, restaurante, dá pra ir lá, tá vendo? Tem um lago enorme ali, ó. Aqui é bom vir com calma, né? Pra vir, passear, andar, porque pode, pode andar por aí, entendeu? Ali era o hangar do aeropuso, que tem tipo um aeropuso, né? É um campo, né? Um campo pra pousar avião, né? Mas é bem legal, tá vendo? Um monte de pé de pé, árvores, por isso que chama Jardim Botânico, né? Fizeram aquele lago, que não tinha esse lago aqui, ó. Eles estudaram pedaços de arte. É, virou usina de arte, na verdade, né? Mas eles preservaram, né? É, aquela... Não era a casa de um... não era a do dono. A casa do dono era tipo de gerente, assim, sabe? Bem bacana. Ficou enorme o lago, não foi? Vamos ali, ó, dá pra ver que ele tem uma obra de arte ali, vamos lá ver. Isso, mas agora dá. Olha que legal. Olha aquele negócio ali, que não tem pra entender que não tem aquilo ali. É a obra de arte, né? É, vamos tentar imaginar. Talvez ele está pegando detalhes de pé. É um monte de bombril. Parece, um monte de bombril. Deve ser tipo o resto de ferros, né? De malha de ferro. Não, não, isso é arte. Deve estar pegando várias épocas competentes, né? Juntando, e eu sonho. Mas o jardim ficou legal, não foi, ó? Jardim Botânico, né? Aí dá pra andar tudo aí. Ficou bem, bem bacana mesmo. É uma obra abstrata. Vai despedir de pão, de coisa aí, de pronta, que linda. É, é. É do lago. Uhum. E aí, pai, tem uma obra abstrata. Olha, tem até pesquipague, ó. Olha. Tá vendo? Não é pesquipague, né? É. Ali, ó, pra lá, né? Piscar um beijo, vamos lá. Não, vai pegar pescar boi aí. O boi tem um bocado ali, viu? Descapou aí. Não, tem boi. Eu ainda acho que você tem uma obra abstrata. Ah, sim, deu uma vida pra usina, né? Porque, senão, também tem dado bastante emprego também pras pessoas, porque é turismo, né? Então, vem turista, acaba trazendo dinheiro pra região, né? Eu acho que a usina em si traria mais dinheiro, né? Mas, porque uma usina dessa funcionando, quantos empregos um geraria, né? Não só a questão da indústria, mas o campo tudinho. Então, é, mas enfim, né? A gente não sabe os motivos, né? Mas, pelo menos tem alguma coisa, né? Outra. É, é o trem bem antigo. Olha lá. Deixa eu ver assim pra ver se... Dá. Aí, ali, filho, é a Casa Grande. Tu lembra da Casa Grande? Ah, me tia, me lembro. Lembra, né? Me tia. Seu tia, me tia. Aí, agora, cheio de segurança ali, tá vendo? Vigia por ali, ó. Aí, pra ali ter mais obra de arte por ali. Olha, um dominó. Feito com as pés. Oi, dominó? É, dominó. A Casa Grande, vamos. Mas você não fala errado. Da hora, né? Quando eu vim com a Vânia aqui a primeira vez, a primeira vez que a Vânia veio, né? Que a gente veio trabalhar. A gente veio aí. Aí, a gente tirou bastante foto aí. A Vânia tem bastante foto ali. Eu tive bastante foto com a Vânia. A Vânia era madrinha. Quando a gente veio a primeira vez de lá. Madra que parecia. O Arruado é do outro lado. É o Arruado que a tia morava, que eu morei muitos anos aqui, né? É bem do lado. Tem um rio do outro lado do rio. É o Arruado. Tirou. Tinha mais peças aqui, ó. de peças de artes, né? Tinha madeira. Bastante arte de madeira. Tinha tirado. Não sei por quê. Bastante arte de madeira. Tu lembra como é que chamava isso aqui? Não. Eu não lembro também mais não. Porque lá do outro lado, lá eu lembro. Lá é Arruado da Gaia 1, Arruado da Gaia 2. Quê? Aqui eu não lembro não. Desse lado de cá, realmente, eu não lembro não. Ô, pai, nenhum casado deve morar lá. Não, né? Da Gaia? É, é o Arruado da Gaia. Era Gaia 1 e Gaia 2. Não, não lembro. O do lado de cá eu não lembro. Não sei se era Laranjeiras, eu não lembro. Ou é a Fazenda Laranjeiras que tem lá na frente. Eu não lembro não. Realmente não lembro. Da frente, mas lá atrás... É, né? Eu tenho um pessoal aqui, que eu conheço aqui. Vou dar um pulinho aqui rapidinho. Eu não lembro que você ficou. Então, pessoal, é isso aí. Eu vou terminar o vídeo, porque... Vivemos um problema técnico aqui com o celular. Então, mas aqui é a nossa... E... É o quê? A minha não se deixou. Não, ainda não. Nós vamos pra Campestre. Quando a gente for pra Campestre, a gente mostra. Então, aqui, ó. Conhecendo um pouquinho da usina de arte aqui. Da usina Santa Terezinha. E a gente continua o vídeo depois, tá bom? Isso aí. Um abraço a todos aí. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Tchau! 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 Tchau!